Muito bem, o que aconteceu é que realmente queimou um canal, por conta de líquido que estava vazando do topo, caindo nessa placa, sabe? Líquidos, não é? A tela de cima toda furada, então foi queimado, não é, pô? Nos suquinhos de laranja, nos cafés, como sempre, como de praxe. Então o que que eu fiz? Como eu não tenho história mesmo, porque o gato fica querendo rasgar os cones dos outros, falando de uma das caixas, a caixa toda coberta com plástico. Gato é foda. Gato é voda, não é, cara? Eu o tempo todo tentando juízo. Gato é foda. Tenta, tenta, tenta o juízo o tempo todo. Mas chega uma hora que ele consegue, né, fazer alguma merda. Mas, enfim, ele também é um companheirinho. Muito legal, também é um bom amiguinho. Ele é um bom amiguinho. Eu tudo quero saber, papai. Tudo eu quero saber. Eu sou curioso, paca, sabe? Então o que eu decidi fazer? Como uma caixa não tá em uso mesmo, ou seja, o efeito estéreo, são duas caixas na esquerda e direita, eu só tô usando a direita. Então, quer saber de uma coisa? Temporariamente, não tô com o saco de fazer o serviço agora, mas não mesmo. Então, temporariamente eu... Eliminei a placa, tirei a placa fora. Fora. E fiz as ligações lá dentro pra ter um canal de full range. Base, né? Um padrão gráfico no subwoofer e aí um canal pra agudos. E pronto. E por enquanto vai ser assim mesmo, que eu não tô com o saco, não.